Fala meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje um dia muito massa, aquele friozinho aconchegante. Sim, sim, como todos os dias. Exatamente. Um tempinho mais fechado. Mas a gente... Desculpa. Mas isso não impediu a gente de andar, passear. Não, de maneira nenhuma. Você não pode ficar à mercê do tempo. Exatamente. E hoje nós vamos falar de um tema e viver algumas experiências que nos surpreendeu aqui em Londres. É verdade. Aqui em Londres uma coisa que foi muito bacana, que a gente ficou bem surpreendido de fato, foi a quantidade de atividades, atrações gratuitas. Exatamente. E hoje nós vamos visitar uma delas, inclusive muito, muito grande. Eu estou olhando para ela agora, mas eu vou mostrar para vocês só daqui a pouco, quando vocês se inscreverem no canal, meter o dedo no like, acionar o balanço dango para receber as notificações, chamar todo mundo lá para a sala com esse cobertor quentinho, porque a experiência de hoje vai começar. Simbora, simbora! Olha só, e não é qualquer atividade que tem gratuita não, só jardim, essas coisas. Parque, não. Não, não. São muitos museus importantes, museus importantes aqui da cidade. Como esse aqui. Olha só, primeiro a magnitude da construção. Olha o tamanho disso, olha as margens pintas. É, e esse é o Museu de História Natural. Dizem que tem um dinossauro aí dentro, quero ver. Doido para ver esse esqueleto de dinossauro aí. Olha só, meus queridos, também tem fósforo aqui no Brasil. Pelo que a gente entendeu, isso aqui é um tigre dentro do sabre. Foi encontrado aonde, meu amor? Minas Gerais, Brasil. Minas Gerais, há 12 mil anos atrás. E nesses museus de entrada gratuita, sempre tem a parte donativa. Prepara para andar aqui dentro, porque o museu é enorme, viu? Muito bem. Quando a gente pensa que acabou, entramos numa outra sessão de pedras preciosas, rochas e assim vai. Tem três museus, um próximo do outro. Essa região aqui é muito rica nesse sentido. E uma coisa, mais uma vez, a gente falou já em outras atividades, é que é muito preparado para a família e tem muita interatividade. E mais? Até eu achei que por ser gratuito poderia ser mais simples, por exemplo. E não é, não perde nem um pouco para alguma atividade paga, não é verdade, meu amor? Com certeza. É simplesmente incrível. Mais uma vez, é aquela questão deles incentivarem a cultura. A gente observou que é muito bonito quando os pais explicam, vêm no local desse, explicam para os filhos qual é o fato da história, como aconteceu, por que aconteceu e etc. Fica registrada na mente da criança, cara. E ela leva isso para a vida toda. Isso é melhor que qualquer aprendizado dentro da sala de aula. Porque a criança não vai lembrar que veio no museu, ela vai lembrar daquela brincadeira que ela teve, daquela explicação que o pai teve, naquele lugar que ela viu o dinossauro, que ela viu o osso, que ela viu aquela pedra. Você está entendendo, né? É assim que funciona. Show de bola. Recomendo os pais aí, beleza? Agora nós vamos entrar na parte da evolução humana. É nessas horas que eu venho, que eu gostaria. Seria até interessante ser um homem. Fila do banheiro das meninas, fila do banheiro dos meninos. Olha só a diferença. O Eric foi, acabou. Eu nem vou. Vou achar o Tami que é mais fácil. Olha só a fila. Zero fila. Fila. Zero fila. E agora a gente está indo para o Museu de Ciências, que fica a 200 metros daqui, mais ou menos, 200, 300 metros daqui. É do lado, na verdade. Acabamos de entrar no Museu de Ciências. Já é outra pegada. Já muda completamente o ambiente, cenário. Muda tudo. Cara, isso aqui são as primeiras calculadoras. Impressionante o quanto o ser humano evoluiu, né, cara? Como nós temos facilidade na palma da nossa mão. E aqui, terceiro andar, muita, muita interatividade. Coisas impressionantes. É impressionante e divertido demais, gente. A molecada se diverte e a gente fica assim, ó. Temos vontade de brincar também. Mas as crianças mudam espaço. Não. Quem disse que é só criança que se diverte? Olha só o que eu vou mostrar agora. Olha aquela tela ali, gente. Aqui, ó, dando tchauzinho. Somos nós. É Erick e eu. Parte vermelha. Calor. Parte verde, não faço ideia. Mas eu acho que deve ser a parte que está inflamada. Estou lascada. Está tudo inflamado, gente. Por tanto andar. Andamos muito. Agora, como vê, olha só que da hora. Ó. Ó. Uau. Descobrimos o significado das paradas. Vamos lá, meu amor. Explica aí. O vermelho é o mais quente. Isso. Amarelo, quente. O verde, médio. Mas ainda está quente. Azul, frio. Poxa, acho que congelou. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha isso. A anca da mulher está tudo vermelho. Está queimando, mas o bumbum está gelado. Olha só. O bumbum está gelado. Foi engraçado essa, amor. O meu não, gente. O meu bumbum está geladinho. Está normal. Essa aqui já é a parte da medicina, né, meu amor? E isso é a evolução da medicina em corpos, na estudo, né, nos corpos. E esse aparato aqui, ele é para extrair a penicilina. Eles conseguiram fazer de uma forma para extrair uma penicilina pura. Olha que beleza, ratinha de remédio. Olha só que beleza. Aqui, o povo do Samu vira. Vira mesmo. Aqui eles ilustram um momento de guerra. Eu não vi qual é a guerra, mas enfim. E como é intrigante a imagem, toda guerra acontecendo, toda destruição. E aqui nesse cantinho, debaixo dos escombros, acontecendo uma cirurgia. Pronto, meus queridões. Estamos aqui no Vitória Albert. Vitória and Albert Museum. Então, tem coleções maravilhosas. Como a gente falou, é um do ladinho do outro, né, meu amor? É, esse aqui é só atravessar a rua e você já está ali, viu? Provavelmente não vai dar tempo da gente ver tudo por conta do tempo de fechamento. Exatamente. E os meus pés estão... Não estão mais aguentando. Então, de verdade, quando você vier, venha de tênisinhos. A gente está de tênis, mas a gente já andou 16 quilômetros, tá? Exatamente. Olha só, o pouquinho que a gente viu desse museu vale muito a pena, de verdade. É incrível. Acho que a gente nunca pegou as salas tão vazias, né? Porque como está no finalzinho da tarde, né? As pessoas já estão saindo, eles vão direcionando para a saída e as salas ficam vazias. Então, já estão fechando e a gente tem que ir. Vamos embora. Tchau. Tchau.